Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Bruna Diniz, isso mesmo, atualização. Eu já fiz um vídeo dela faz bastante tempo. No finalzinho desse vídeo, pessoal, nos últimos 20 segundos, eu vou colocar lá na tela final, pode ser? Pra você ver qual foi a evolução dela do ano passado pra esse, beleza? Então bora atualizar do 2023 esse vídeo aqui. Vamos ver quanto ela tá faturando esse ano. Então ela tá com 647 mil inscritos no canal, 75 milhões de visualizações até hoje ela teve no canal. O último vídeo foi postado há 11 dias, 130 mil visualizações. Pessoal, isso aqui é muito ruim pro canal. Postar vídeos em longos períodos atrapalha bastante, hein? Fica a dica aí. Aqui eu vejo que o mais popular dela foi há 3 anos com 3.6 milhões de visualizações. 606 vídeos postados. Ela conseguiu só mil inscritos aí nos últimos 30 dias e teve aí 547 mil visualizações com o canal nos últimos 30 dias. É esse número aqui que a gente vai usar pra calcular, então. Vamos jogar na calculadora. 547 mil. Como que o YouTube paga, pessoal? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil porque ele paga a cada mil visualizações um certo valor. Esse valor que ele paga a cada mil visualizações é chamado de RPM, receita por mil. Essa receita por mil, pessoal, paga qualquer visualização, não importa se teve ou não propaganda. Foi a época que tinha outra métrica que pagava só em cima das visualizações com propaganda. Agora o RPM paga em cima de todas as visualizações. É só multiplicar por ele aqui. Esse RPM, pessoal, ele é muito variável. Então ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que é o do meu canal. Eu vou mostrar pra vocês o do meu canal agora. Eu vou vir aqui no meu canal e vou abrir pra vocês o meu estúdio. Antes disso, pessoal, eu quero te convidar a assistir os shorts que eu estou postando. Todos esses shorts têm dicas aí sobre o YouTube. Como criar um canal, como melhorar. Várias dicas. São vídeos bem curtinhos, rapidinho, vocês assistem, beleza? E, claro, não esquece de deixar aquele like agora nesse vídeo, já que eu estou abrindo aqui o estúdio pra vocês, tá? Canal nenhum gosta de abrir o estúdio. Bora lá, então. Eu vou aqui em estatísticas. Depois eu vou em receita. E pronto. Eu vou descer aqui. Estou recebendo, então, 64 centavos de dólar atualmente, tá? Deu uma queda boa aí. Era quase um dólar ano passado. Foi só anunciar que ia pagar pelos shorts. Isso aqui abaixou muito, hein? Bem estranho. Vou jogar lá na calculadora, então, os 64 centavos de dólar. Lembrando que ela pode estar ganhando um pouco mais ou um pouco menos, porque isso aí o que influencia mesmo é o conteúdo que ela posta. A quantidade de inscritos não influencia em nada. Apenas o conteúdo que influencia. Se ela vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Então, 0.64. Deu aí 350 dólares, tá? O dólar hoje está 5,19. Então, é só multiplicar. 5,19. Deu, então, 1.800 reais, tá? Como o valor é baixo, não vou descontar. Tem bem pouquinho de desconto aqui de imposto. Vai sobrar uns 1.750 para ela aí, livre. Muito bom atualizar o canal dela. Espero que ela poste mais vídeos aí, porque se ela postar mais vídeos, com certeza ela vai conseguir mais visualizações. Ela está postando vídeos bem demorados, né? 11 dias sem postar, faz cair aí o público. Faz cair a quantidade de visualizações do canal, tá? Fica a dica também para vocês aí. Se você tiver uma dica para mim, pessoal, de um canal que você quer ver por aqui, deixa aqui nos comentários. E, claro, deixa aquele like para me ajudar a divulgar bastante esse vídeo, hein? Até o próximo. Agora que o vídeo está acabando, não esquece, hein, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas para vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein? Já corre lá, está tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês aí de dica para você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu estou atualizando ela, então eu estou sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó, vai passando para frente, até chegar nessa aqui que está escrito guia, essa aqui, ó, guia para novos youtubers, tá? É o meu guia, são vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já está atualmente aí com 46 vídeos, mas estou sempre atualizando. Aqui ensina tudo, desde como criar um canal do zero, como você faz para monetizar mais rápido, como você faz para não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo, onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então está tudo aqui, tudo que vocês precisam saber está aqui, e qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! E aí Tchau! 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 Tchau!